Foi o Marquês do Bombal As canções da Maria estão de volta! Desta vez contam a nossa história de Encantar a cantar Do Entornado Porque a história de Portugal é fantástica E é mesmo giro conhecê-la Os descobrimentos foram obra sem igual Um orgulho nacional Tudo é mais fácil a cantar!